A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Alphawords. Hoje vamos falar de um vídeo que eu tenho andado há imenso tempo a prometer e a dizer que faço e que um dia vou fazer e um dia vou falar. E como no último vídeo, não é no último, não foi no último vídeo precisamente que foi para o ar. Mas o último vídeo que eu gravei, que é por assim dizer, falámos sobre o hino de Ilvermorning. Nós pusemos a letra para vocês poderem acompanhar, para vocês recordam tudo disso, certo? E eu prometi mais uma vez falar sobre a escola de Ilvermorning, tentar dar-me um bocadinho uma ideia do que é a história, como é que foi criada a escola. Portanto, hoje este vídeo vai ser longo. Portanto, se tiverem aí umas pipocas, um suminho, uma cadeira bem confortável ou talvez um surfado, sentem confortáveis porque hoje vamos ouvir a história sobre Ilvermorning. Como eu preferi já num outro vídeo, Hogwarts, por exemplo, tem uma história infindável, esperem para ver Ilvermorning. O que é que eu decidi fazer, meus amigos? Vamos falar que é uma coisa. Eu decidi... fazer um... uma... um resumo. É verdade, é a memória. Eu decidi fazer um resumo sobre a escola porque vão chegar aqui 3, 4 horas para poderos falar tintinho por tintinho da escola de Ilvermorning. E... não. É maçudo para mim, para estar a fazer um vídeo desse tamanho. É maçudo para quem está desse lado a ouvir e a ver um vídeo desse tamanho. O que é que eu vou fazer? Eu vou-vos contar a história de Ilvermorning, resumidamente. Pontos muito importantes do que é que aconteceu, como aconteceu, certo? Mas para vocês terem a ideia da história toda, poderem ler com calma, poderem ter uma ideia mais detalhada de tudo que é sobre a escola de Ilvermorning, eu vou-vos direcionar, e vai aparecer aqui alguns, o link para vocês irem até ao nosso blog onde vocês vão ver a história toda de Ilvermorning, certo? Vai ser uma coisa, para não ser mais cansativo estar tanto tempo a ouvir uma história tão comprida porque acreditem, e quando vocês forem lá, vocês vão ver, é uma história muito comprida, mas muito bonita também. Vamos aí então, falar um pouco então da escola de Ilvermorning. Para quem não sabe, Ilvermorning foi fundada no século 17, e o que é que aconteceu? Existiria uma família, pai, mãe, tiveram uma menina chamada Isle Sire. Isle era uma menina bruxa, era uma menina perfeita, com 5 anos de idade, perde o pai e a mãe num ataque que fizeram à residência dos pais, onde houve um incêndio, houve muito trauma, que é mesmo assim, e uma tia chamada Garmelite Gantz, apanharam a ideia de vocês desse lado? Gantz, estamos a falar de Garmelite Gantz, tia de Isle Sire. Sim, essa tia vai lá para resgatar a menina e levá-la consigo. Se vocês recordarem, Gantz vem de Voldemort, certo? O que é que acontece? Esta mesma menina, Isle, ela tem descendência de Slytherin e tem descendência de Morrigan. Se vocês recordarem o hino que nós falámos de Ilvermorning, vocês lembram que ele lá lá, refere Morrigan, certo? A mãe de Isle pertencia aos Slytherin, da família Gantz, e o pai pertencia aos Morrigan. Portanto, Isle era uma puro sangue, certo? Doze anos mais tarde, a viver com a tia, Isle descobriu, há um bocado estranho, que a sua própria salvadora, a pessoa que foi lá resgatá-la daquele incêndio, daquele problema todo que ela viveu, com cinco anos de idade, na casa dos pais, na verdade não era uma salvadora e na verdade ela era a pessoa que a tinha sequestrado. A verdade é mesmo assim. A própria tia foi quem praticou aquele ataque à casa dos pais de Isle e, no meio louco de pensar, achava que a sobrinha, como estava a conviver com a Muggles, não devia estar ali com os pais, deveria estar com ela, ela que era o exemplo perfeito para a sobrinha, então ela matou a própria irmã, mais um marido, acabou por raptar a miúda, levou a miúda com ela, e durante 12 anos as coisas aconteceram de uma maneira estranha. A tia isolou a miúda completamente, levou-a para uma montanha, estavam completamente desisolados do mundo e com 12 anos ela achou que não. Chega, a minha tia é maluca, ela acabou por praticar todas as situações aos meus pais, ela tomou o ar que precisava, a força que precisava para conseguir roubar a varinha, que não é esta, certo? Mas conseguiu roubar a varinha da tia e fugiu para a Inglaterra. Tudo isto aconteceu, tudo isto foi muito bonito, ela conseguiu chegar a Inglaterra, mas a tia, claro que estamos a falar de uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha, que vem, lá está mais uma vez da parte dos Slidermen, portanto tem uma mente mais estruturada e consegue ver determinados espaços um bocado macabos, correu atrás da sobrinha e acabou por encontrá-la em Inglaterra. Desesperada, a Isild fez aquilo que se calhar qualquer outra pessoa faria, em um lado desespero, ela cortou o cabelo, fez passar por um rapazinho e naquele momento vocês, não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas em 1620 partia de Inglaterra para a América um navio chamado Mayflower. Mayflower era um navio que levava pessoas que estavam à procura de um mundo melhor. Ouvimos durante muito tempo aquele determinado termo de estamos à procura de uma vida melhor. Naquela altura era muito assim porque estávamos em guerra, era muito complicado. A Isild entrou nesse navio, partiu com eles e foi para a América. Não tinha algum rumo certo, ela precisava de fugir da tia naquele momento, certo? E assim foi. Ela foi, cortou o cabelo, entrou no navio e partiu. Chegou à América e teve que dar um sumiço no personagem que ela criou. Ela chamava-se a ser própria de Elias Story. Qualquer nome victício talvez que ela tenha criado na mente dela ou a J.K. criou algo transcendente também depois lá vamos ver se é ou não assim. Mas aí o fato é que ela chegou à América fez de conta que o menino que iria naquele navio morreu e acabou por se embrunhar por aqueles matos e naquelas montanhas onde desapareceu e ficou semanas e semanas isolada sozinha e não conhecia ninguém. Não sabia como eram os bruxos naquele país, não sabia se existiam algum tipo de pessoas mais próximas. Ela estava só. Após várias semanas e semanas e semanas que a Isleta estava perdida no meio das montanhas ela deparou-se como a ser um bocal caricata vamos chamar assim quando uma criatura literalmente estava a estripar outra criatura. A criatura que nós estamos a falar era um Papuiji estava a ser estripado por uma outra criatura ao qual ela ficou esterrecida a olhar para aquilo e a decidiu ajudar o Papuiji como vocês sabem a Isleta tem aquele lado carinhoso aquele lado de ajudar sempre o próximo tentar ser o melhor possível e acho que isso também acaba por meio de família uma vez que a família dela por exemplo ajudavam os Muggles usavam a bruxaria, a magia para ajudar Muggles com doenças, com problemas que eles tivessem e a Isleta trazia isso dentro do coração dela então na altura em que via uma criatura esta é para outra sabendo perfeitamente que a criatura que estava a fazer não iria sobreviver porque as únicas pessoas que podem sobreviver a um ataque a essa criatura são bruxos e nem todos e nem todos ela decidiu parar com aquilo interveio salvou o Papuiji e levou-o para o seu abrigo e tratou-o durante dias a fim para que ele pudesse curar e pudesse salvar e isso aconteceu ele conseguiu realmente ficar bom e ficou com uma dívida de gratidão para um Isleta criou-se ali uma cena tipo não vamos dizer que sejam amigos porque há uma das criaturas num mundo mágico que podem sentir gratidão por vocês mas não é vossa amiga ok? quando vocês forem ler tudo certinho a história e a memória do blog vocês vão entender muito bem a mente do Papuiji neste momento ele tem uma gratidão ele não é amigo dela é a diferença uns dias mais tarde após o Papuiji estar bem tudo corria pelo melhor os laços entre os dois foram ficando cada vez mais firmes eles iam conversando até que Isleta juntamente com o Papuiji começou a percorrer a floresta a percorrer as montanhas e a ver outras criaturas o que é que circundava em volta dela porque ela nunca tinha visto criatura nenhuma a primeira vez que viu foi a situação que foi com o Papuiji e achou que se existem dois criaturas aqui tem que existir mais e então decidiu andar foi pesquisando foi procurando e encontrou uma criatura que tem muito a ver com a escola em si estamos a falar de Horned Serpent não vou pôr tradução porque eu não gosto da tradução da maneira como fica ok portanto Horned Serpent quem quiser passa a tradução e eu não vou fazer porque o nome é mesmo assim portanto os nomes são para ser ditos exatamente como acham ok era uma 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 serpente isto podemos dizer assim era uma serpente que ela ficou um pouco intrigada e então começou todos os dias e ia visitar essa mesma serpente ao raio até que um belo dia o mesmo a mesma criatura que acabou por estripar o Papuiji acabou por atacar uma família bruxa e matou o pai e matou a mãe quando a Aizel chegou lá já não foi tempo de salvar o casal infelizmente mas tinha duas crianças e ela decidiu que não ia deixar as crianças ali apesar de elas estarem muito feridas estarem muito magoadas ela mais uma vez se interveio mais uma vez se fez de valente e conseguiu salvar as crianças levou-a mais uma vez para o seu abrigo juntamente com o Papuiji que estava sempre a palco com ela levou-a para o seu abrigo cuidou delas até elas pelo menos estarem melhor de saúde para mais saudáveis mais caldas e estabilizadas e após isso decidiu regressar à casa dos pais daquelas crianças para enterrar os corpos porque afinal de contas é uma questão de respeito certo? quando chega lá uma coisa acontece ela conhece alguém que ela não estava a contar a conhecer e assim podemos dizer que ela conhece James é um muggle é um pedreiro e é o homem porquê ela acaba por se apaixonar ele conhece a família daquelas crianças conhece as crianças moro aberto todas convivem uns com os outros e ela a leva até ao seu abrigo para que ele possa ver que as crianças realmente estão bem e estão saudáveis e ela não as fez mal nenhum e ali se desenvolve um romance onde acaba por os dois juntinhos e assim um casalzinho perfeitinho que sim eles acabam por casar e adotam as duas crianças que estavam no abrigo uma vez que realmente ficaram órfãos portanto foi um ato bonito as crianças começam a crescer e como nós sabemos a maior parte das crianças quando chegam a determinada idade querem ir para uma escola certo? querem um no caso de Hogwarts então o que é que acontece? a própria Aisle sabia da existência de Hogwarts a tia falava porque afinal de contas a tia andou em Hogwarts criticava 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 o Hogwarts de todas as maneiras possíveis e imaginárias porque? porque na altura os Slytherin abriram a cabra dos gredos o Basilisco está lá dentro mas não conseguiram que o mundo do Slytherin e os puros sangues prevalecessem em Hogwarts se fossem um marco um pilar dentro daquela escola e ela não criticava a Hogwarts de todas as maneiras que vocês possam imaginar até que a mesma todas ela conseguia difamar a escola de tudo o que era nós mesmo assim Aisle ainda achava que apesar de tudo aquilo que a tia dizia a Hogwarts parecia um paraíso perto de tudo aquilo que ela passava junto dela portanto vocês terem uma ideia que uma vida dela foi fácil a tia não é? mas as crianças passam a crescer começam a chegar a maternidade que querem aprender querem saber mais querem ter uma escola e Aisle sabia que não podia fazer isso ela não podia pagar nas crianças colocá-las em Hogwarts automaticamente a tia ia descobrir o paradeiro dela e isso era um problema para ela para o marido e agora para os filhos decidiu então criar ela uma escola dentro de casa e ensinar tudo aquilo que sabia tudo aquilo que conseguia ensinar aos filhos com a ajuda de várias criaturas que a se escondavam como a Bakuichi por exemplo tentou criar uma escola dentro de casa de forma que as crianças não deixassem de ter a sabedoria necessária para um bruxo criou varinhas ela própria fabricava as suas próprias varinhas e assim as coisas começaram devagarinho dentro da própria casinha feita de pedra foi o Jameson que construiu essa casa com um perreiro construiu uma pequena casinha e já Tomás ela não vivia num abrigo vivia numa casinha e aos pouquinhos ela foi ensinando aos filhos alguns truncos alguns feitiços algumas coisas que uma escola vai ensinando outras aldeias circundantes onde a Aysel estava começaram a ouvir rumores de uma escola pequenina no meio daquelas montanhas e de repente começaram a chegar mais crianças e mais pais a pedirem para a Aysel ensinar os filhos também não podemos dizer que esta escola seja ortodoxa seja aquela escola normal obviamente estamos a falar de uma coisa clandestina que uma mãe decidiu fazer por um filho mas lá está Aysel tinha uma moração grande e então não podia deixar nenhuma criança de fora e todas as crianças que vinham ter com ela eram crianças bem-vindas ela aceitava todas as crianças e ensinava todas as crianças com isto James começou então de certa maneira a tentar alabrar um bocadinho a casa que tinha então uma casinha de duas divisórias uma sala e um quarto passou para três passou para quatro passou para cinco passou para seis e quando eles eram de fé eles tinham um grande castelo uma coisa gigante com todas as criaturas a ajudar foi algo que aos pouquinhos a escola da Ilvermonic foi servendo por causa do amor que Aysel tinha por todas as crianças que queriam aprender não é? Na altura em que Aysel olha em redor juntamente com o seu marido e vê o que eles construíram o castelo da maneira que estava e nós vamos ao longo de todo este vídeo nós vamos colocando aqui várias imagens para vocês verem a par e passo de como as coisas foram acontecendo ela decidiu que uma das coisas que ela sempre gostou e sempre teve muita curiosidade e teve um carinho especial era Hogwarts porque foi a única escola que ele ouviu falar sabia que em Hogwarts existiam quatro casas não é? a falar de Gryffindor Hufflepuff Bravelyclaw e Slytherin e ela decidiu então a nossa escola também vai ter quatro casas sentou-se com o marido e com os filhos e então vamos decidir o nome para quatro casas existem criaturas vocês podem escolher a criatura que for vamos pôr quatro nomes quatro casas nesta escola James escolheu o Pakuigi ao contrário que muita gente pode pensar que a Aysel devia escolher o Pakuigi não não Aysel resolve assim de repente ter o nome de Hornet Serpent portanto como falamos mais uma vez aquela tal de serpente que ela ia todos os dias visitar ao rio ela colocou o nome de Hornet Serpent a uma das casas um filho mais velho escolheu o Anko detalhadamente é um salvos bravos corajosos e o filho mais novo escolheu o Thunderbird também temos conhecimento disso certo? vamos lá recapitular novamente estamos a falar obviamente de uns fantásticos que os iam encontrá-los nós sabemos que o Thunderbird é o pássaro de trovão ele cria grandes tempestades mas temos conhecimento de algumas criaturas o Pakuigi para quem não sabe é um doente é descendente não podemos dizer que ele seja um doente ele vem de uma linhagem de doentes não é bem bem um doente ou seja a escola que foi criada o nome Ilver Money Aysel decidiu dar esse nome à escola porque era o lugar onde ela morava com os pais e tem recordações que são únicas tudo bem porque ela era muito jovem era muito pequena tinha 5 anos mas foram momentos incríveis e ela adorou o tempo que viveu com os pais o local o fato de estar com o Muggles ela não tinha problema nenhum de estar com o Muggles e assim decidiu criar Ilver Money quatro casas a seleção era feita por estátuas ou seja não é como Hogwarts que vocês metem um chapéu na cabeça e o chapéu selecionam cada aluno para a sua casa ali era diferente existiam as quatro estátuas das casas e no meio um círculo onde cada aluno ficava quando uma das estátuas fizesse o movimento por exemplo o Papuichi levantava a sua flecha no ar a Horror Serpent por exemplo no topo da sua testa tinha uma joia e essa joia brilhava portanto cada casa dava o seu sinal quando queria aquele aluno para ela se por acaso duas casas dessem sinal então seria o aluno que escolheria qual a casa que iria querer ficar durante aqueles 7 anos em Ilver Morning certo? se vocês quiserem saber mais todos os detalhes isto como eu estou a dizer amigos é resumido a sério é mesmo resumido você não tem a noção do tamanho do texto que é a escola de Ilver Morning mas tem detalhes incríveis J.K. Olin quando escreveu postou no Pottermore ela teve uma mente brilhante ela tem uma mente brilhante e ao longo deste tempo nós vamos vendo que ela vai criando cada vez mais coisas sobre o mundo da magia é lindo de se ver bom lá vocês vejam no nosso blog a história completa de Ilver Morning vocês vão ficar fascinados é lindo de morrer a história completa com todos os detalhes que já referi e por hoje é tudo vou-me despedir desde agora vou deixar-nos na descrição do vídeo nosso blog Facebook e Twitter para que nos possam acompanhar quero-vos dizer também que apesar deste vídeo eu não sei quando é que exatamente este vídeo vai para o ar mas quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal já passamos nos 100 inscritos e isso eu quero agradecer a todos que estão muito desse lado tenham seguido a inscrever tenham estado connosco durante todos estes meses que falámos de Harry Potter e falámos de bons fantásticos e ainda encontrá-los espero que continuem a apaiarmos e nos vemos para ti hoje beijinhos e abraços tchau